Boa tarde, minha gente. Hoje eu vou fazer um vídeo para agradecer a Deus, que a minha filha está completando oito anos hoje. E aí eu só quero agradecer a Deus por esse presente que Deus me deu. E aí hoje eu vou fazer uma maca arrumadinha para ela, que é a coisa que ela gosta mais. Aí quando for no dia 12, que é o dia das crianças, é que eu vou fazer um bolinho para todas as crianças, para vir celebrar o dia das crianças mais ela e para todas as crianças para vir comer o bolinho mais ela. Aí hoje, ela está completando o ano hoje, eu vou fazer só essa maca arrumadinha para ela comer agora agora à tarde. E ela queria também um presente, queria um coelho. Eu comprei o coelho para ela. aí quando as coisas melhorar mais, eu vou comprar ela que é uma bicicleta. E eu tenho fé em Deus que eu vou comprar uma para ela. E está aqui ela, está aqui minha moça. Vem, né, Sandra? Tchau. O que é que eu tenho para dizer? Tá bom, obrigado. E aí, manda um tchau, um tchau para os meus inscritos. Eu vou fazer uma macarronadinha para ela, ó. Duas calabresas, dois, um estado de tomate, um creme de leite, macarrão já está ali, uma coisa bem simples mesmo, que ela gosta de comer. E eu vou fazer, eu cheguei, cheguei um estado de serviço. E aí eu vou fazer essa macarradinha para ela. Agora eu vou fazer um dia doce, Deus quiser. Eu vou estar fazendo um bom para ela. Não sei fazer muito bem bom não, mas eu vou fazer para as crianças, se Deus quiser. Cortar duas calabresas. Ela gosta muito de macarronada. Ai, eu quero mandar um abraço para todos os meus inscritos, que assim, está abraçado todo mundo. E agradecer todo mundo tirar um tempinho para, só para me assistir, eu sei que é muito difícil a gente tirar um tempinho para assistir os YouTube. Só que todo o tempinho que eu tenho, eu estou assistindo, eu estou assistindo o dispensado do YouTube. Eu gosto muito de assistir. E é dividindo, é cuidando, é cuidando, é cuidando, trabalhando nas casas do outro, cuidando de idoso. É cuidando em casa, é cuidando da minha família. E assim, Deus vai me abençoando. Tudo está dando certo, graças a Deus. Agora eu vou dar isso aqui para refogar. Agora eu vou botar a calabresa. Fogo baixo. Fica legal, é uma coisinha assim, mas é uma coisa que ela acha bom, ela come, ela acha bom. Eu cheguei no meu serviço, aí eu estou fazendo para ela comer, porque ela acha bom. Eu vou botar a calabresa, então eu vou botar a calabresa. E esse temperinho dentro. Aí eu não vou botar, não vou botar cheiro verde dentro, porque ela não gosta de cheiro verde. Nem esse bolo de cabeça, eu não vou colocar dentro, ela não gosta também. Vou colocar só o estado de tomate e o creme de leite. Eu sou um fok. Eu vou botar a calabresa. É aqui, eu vou botar a calabresa. Vou só deixar ferver Quando eu terminar aqui De fazer a macarrumada Eu vou mostrar pra vocês O desenho que a Alessandra Fez Lá na parede Lá perto da cama dela O desenho dessa amada Vou colocar aqui Ficando bom Achei que está ficando bonita Maravilhosa Bem cremosinha Oi A minha gente é macarronadinha Tá bem cremosinha Maravilhosa de boa E essa é uma coisa muito simples Macarronada Mas é uma coisa que a minha filha gosta Esse aqui, o primeiro prato Para os meus inscritos aí E para dizer que a macarronada Tá muito maravilhosa de boa E um tchau para todo mundo Quem gostar deixa o like Se inscreva E agora eu vou mostrar o desenho da Alessandra Ó minha gente Aqui é o O desenho Que é o desenho da Alessandra Aqui tá completando Oito anos Hoje No dia Primeiro de outubro Ela completou oito anos Tá completando hoje Esse aqui é o desenho Só na parede dela Ela tinha muita vontade De ter parede revocada Para ver Esse aqui é o desenho dela Esse aqui é a cama dela E aqui é o da Samara Aqui ó A Samara tá de parabéns Com o desenho dela São bonitos O negócio que a gente não tem É condição de comprar Tinta E nem lá para apropriar Para desenhar Mas ela sabe desenhar muito bem Então é o desenho dela Aqui é o quarto Da minhas duas moças Aqui ó É o desenho da Samara Isso aqui negado Vale para você deixar Deixar um like Deixar um like Se vocês gostarem Isso aqui ó Tá muito bonito Minha filha tá de parabéns Esse aqui é o quarto E quem gostou Deixa o like Se inscreva Isso foi o videozinho de hoje